E aí gente do YouTube, dos grupos de Facebook, do Instagram, do WhatsApp, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, quem está falando aqui é o professor Josimar E hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês que estão no consórcio Para vocês que querem ter uma coleção de frisadores novos, diferentes Então esse vídeo é interessado para vocês Então para vocês que já gostam desse conteúdo Vá acompanhando sempre lá porque vai ter muitos modelos novos Vocês que estão participando do consórcio 1 e do consórcio 2 Você agora vai completar os 100 modelos Onde vocês vão poder escolher entre 10 Veja que você tem 100 modelos diferentes Se você não tem o catálogo, peça aí a professora Josimar Está aí os dois números, ela está em Fortaleza Então procura entrar pelo WhatsApp Que aí ela vai mandar o catálogo para nesses 100 modelos Vocês escolherem os 10 do consórcio E você que não conhece o nosso consórcio Dá uma entrada que nós temos outros vídeos aí Falando como é o pagamento, qual a durabilidade do consórcio É uma oportunidade de você realizar o seu sonho Tendo 10 frisadores à sua escolha E pagando de acordo com as suas condições E data que é melhor para você, tá bom? Então vamos agora para o modelo Para vocês dar uma olhada e já separar as peças de vocês E aí gente, já vai aproveitando, já dá aquele like Compartilha para ir para outras pessoas também que não tem frisador Para realizar o seu sonho Se inscreve, tem muita gente assistindo nossos vídeos sem ser inscrita Se inscreve, adiciona o sininho Não paga nada gente, isso aí vai ajudar muito o canal E como eu sempre falo, não vá pulando, não perca Porque sempre tem novidade, por mais simples que sejam os vídeos que eu faço Então por exemplo, agora nesse momento Eu vou fazer um teste de pessoas que tem muito medo com frisadores de resina Ninguém já fez Eu vou fazer depois soltando essas peças da minha altura no chão Para vocês verem que frisador de resina não quebra fácil assim Como as pessoas imaginam Então veja bem, olha aqui, olha o que é que eu vou fazer Tá vendo aqui? Aqui é um monte de frisador E aí olha, ó Estou jogando aqui, olha Um e o outro aqui, ó Para vocês verem que Frisador, ele não quebra fácil Tá vendo aqui? Estou fazendo esse teste Vocês estão vendo aqui Olha Aqui, ó Tá vendo? Não quebra fácil Como as pessoas pensam Que frisador Ah, frisador de resina se quebra Gente, quebra como quebra um copo Como quebra um prato Como quebra um óculos Você tendo cuidado com ele Ele não vai quebrar A não ser que ele caia de uma certa altura E com alguma quina, alguma coisa Mas olha, você pegando aqui, olha Aqui, ó Ó, está batendo um no outro Está vendo? Então veja A resina, ela não é um material Muito frágil de estar se quebrando assim Depois eu vou fazer uns testes mais alto Tá? Caindo de uma certa altura Para vocês observarem Que frisador de resina Ele não quebra fácil Olha aqui, ó Ó Está vendo? Estou batendo no outro aqui Então isso aqui é um impacto Muito com força Se você soltar daqui, ó Ó Não tem problema nenhum Tá? Olha aqui, ó Ó Está vendo que não está quebrando nenhum aqui Depois eu vou fazer outro tipo de teste Para vocês verem Tá? Porque aqui a gente tem que matar a cobra E mostrar a cobra Não é isso? Então vamos lá Não perca Porque você vai ter uma novidade aqui Durante esse vídeo Ok? Então vamos agora para os modelos, gente Então É assim Tá ok? Olha Então aqui a gente tem O coqueiro Que você pode escolher E colocar no seu kit Tá certo? De 10 frisadores Nós temos aqui A pétala da rosa grande Se você não tem o catálogo E quer saber o preço Entra em contato Por um telefone Que está aí Que a professora está colocando São dois números Essa aqui é a papula Cíntia pequena Tá? Então você entra em contato Por um telefone E pede É o catálogo Que a professora manda para vocês Essa daqui é a Cíntia grande Então nós temos a maior E temos a menor Questão de preço Vai lá no catálogo E pede para a professora Olha Essa aqui é a costela de Adão Grande Nós temos a pequena também Aí aqui nós temos o lírio São José Eu vou procurar ser breve Com vocês, tá? Aqui nós temos uma peça Que serve para fazer Papula, flor e folha Que é o rabo de pavão O lírio pipoca Aqui nós temos A pétala da rosa Virada É uma rosa muito bonita Você também pode colocar No seu kit Aqui nós temos Um copo de leite Pequeno Muito bonito E aqui vocês estão vendo Que frisa, tá? Já estou mostrando já A maioria com As pétalas frisadas Aqui tem a papula Champagne É cada nome, viu gente? Olha aqui, ó Que peça bonita Também pode ser colocada No seu kit Temos aqui A papula turquesa Olha Deixa eu conseguir De receber aqui Para mostrar para vocês O frisado Olha aqui, ó Todas as peças Que a gente faz A gente frisa Para fazer o teste Para quebrar, gente Só se a matéria-prima Do seu frisador Do seu frisador Não for de boa qualidade Aí pode quebrar Mas a minha Aqui eu faço E garanto para vocês Tá bom? Essa aqui é uma flor antiga Muito bonita É a flor natal Ela serve para fazer flor Para natal Para flores mesmo Sem ser de natal E daí por diante Então a flor natal E aí nós temos Uma margarida Temos outra margarida Aqui grande Que é essa daqui Olha Temos a borboleta Pequena Gente, quando vocês Foram escolher Os dez frisador Procurem Não escolher Dez frisadores gigante Grandão Viu, gente? Vamos ter um bom senso Você tem um direito De cinco frisador Muito grande Os maiores E os outros cinco Você escolhe entre média E peça pequena média Que eu falo É por exemplo Uma folha dessa aqui Olha Folha da parreira Que é uma folha média Você pode escolher Entre as cinco Parreira Ou folha do crisântimo É a orquídea balé Olha É uma flor média Você também pode escolher Também tem problema nenhum A sépala conjugada Olha aqui Você pode escolher É uma flor média Quando eu falo média É de média pra grande Tá? Olha aqui o botão De rosa G Que é o botão grande Tá ok? É, olha que fofurazinha Aqui, gente Uma margaridazinha Pequenininha Vê o tamanho Dessa margarida Como é pequena Veja o tamanho A diferença Dessa margarida Ela é muito pequena Viu, gente? Pra essa daqui Olha E essa daqui É uma margarida Pequena Veja o tamanho Da miniatura Dessa margarida Onde você também Pode Escolher ela também Pra colocar no seu kit Nós temos aqui O persegueiro Nós temos aqui O botão Da rosa média A portuguesa Pequena E aí vocês vão olhando E ver o que vocês querem Ok? Olha Baianinha Essa baianinha Vai ser o meu próximo vídeo Que eu vou ensinar pra vocês Se vocês quiserem Que eu ensine essa baianinha aqui Vocês já façam comentário Eu quero aprender A baianinha Tá? Que eu ainda não vi Ninguém ensinando aí E vou ensinar pra vocês É uma flor muito bonita Muito interessante Então quem quer Já faça um comentário aí Não paga nada Pra fazer o comentário Gente Tá ajudando a gente Tá? Essa daqui é Uma estrela do norte Eu posso chamar De carambola pequena Aí nós temos aqui A Indiana nova Olha Cada peça Mais bonita Do que a outra Viu? A estrela show Veja o tamanho Dessa peça Você também pode Colocar no seu kit Tá entre As cinco Grandes Que você Pode pegar Para o kit Nós temos aqui O copo de leite Riscado Aqui Você também pode Pedir E daí por diante E aí Como é que eu faço Para participar Do consórcio? Olha gente Esse primeiro consórcio A gente está Completando o tempo dele Agora dia 18 de setembro Foi três meses e quinze dias Muita gente já recebeu Frisadores Porque anteciparam O pagamento Outras Muitas também já Anteciparam Eu já não mandei Por causa da greve Do correio Mas assim que os Correio abrir Eu já vou mandar E até o dia 18 Termina esse primeiro consórcio Ah professor Mas eu já paguei Já mais da metade Dia 18 eu não vou ter condições Você não vai perder O dinheiro que você Já pagou Só continua pagando Completou os trezentos reais A gente manda Os dez frisadores A sua escolha Com cem reais De frete pago Os cem reais É por nossa conta Do frete Então você vai receber Dez frisadores A sua escolha Pelo valor de trezentos reais Pagando de acordo Como você puder E como você quiser Ah mas aí Eu quero comprar a vista Entra em contato Por esse número Pelo WhatsApp A professora Está no Ceará O chip é de Pernambuco Vai ter um pouco De dificuldade Mas entre em contato Pergunta o preço Como é que faz Para entrar no consórcio E aí ela dá Todas as informações Para você Está aqui outra Folha da Orquídea Nova São todos modelos novos Anaciso Ah professor Mas eu já escolhi Eu já escolhi Meus dez frisadores Eu posso trocar por essa Pode sim gente Você não recebeu ainda O frisador ainda está aqui Você pode trocar Por esse outro modelo Que eu estou mostrando Aqui a gente tem a Sempre Viva Trevo Flor da Serra Lágrima de Cristo Então você veja O que é que você não tem O que é que você quer comprar Essa daqui É a Astromelha O jasmin Olha o jasmin Aí temos aqui O brinco de princesa Liso Temos Blue São mais de Cem modelos Para você Só escolher dez Toscana Lembrando a vocês Que todos esses modelos Que a gente está mostrando Para vocês Nós temos ele Em resina E em alumínio Então se você Não quer Ou não gosta De peça de resina Você entra em contato Pelo mesmo número Que nós temos também Ela em alumínio Aí aqui nós temos Ametista coração A papola mariana Olha gente Todos os frisadores Olha São testados A gente frisa A cor Nós temos Essa cor aqui Muito bonita Laranja E temos a cor Massala Que é Puxado para Um vermelho Aí nós temos A filó Todos esses modelos Aqui A gente vai fazer Flores Para vocês Para ensinar Modelos diferentes Então são frisadores De alta qualidade Bom acabamento Vocês estão vendo Aqui Se você aproximar Sua câmera Bem direitinho Você vai ver O acabamento Desses frisadores Não tem quina São bem acabados Essa daqui É a peônia Olha Aqui a gente tem A orquídea Alface E você vê dentro Você não vê defeito Porque alguns frisadores Eles saem com defeito Mas aí eu vou descartando E vou deixando para vocês Só o frisador Que tem qualidade Então você pode observar Pode puxar aí Sua câmera Bem próximo Tira foto E olha Porque para quando você É ver um preço De frisador aí Muito barato Não olha só o preço Não gente Olha o acabamento A qualidade do material A qualidade A qualidade Do frisador Que é dentro Tá Se vale a pena Você comprar Ou não Aqui a gente tem Um nome azelar Que é o nome Da suflorista Então jamais A gente vai vender Um material Que não seja De qualidade Para vocês Tanto é que Nós já temos Vídeo aí no canal Mostrando de pessoas Que receberam O nosso frisador Estão satisfeitos E aí nós temos Aqui Essa daqui Que é a flor Do caribe Olha Que coisa bonita Gente Tá Então vocês já estão Aprendendo Que frisador de resina Frisa E que frisador de resina Também tem As suas qualidades Não se quebra fácil Como as pessoas Imagina Ou acha Como eu sempre falo A diferença Do frisador de resina Para o frisador De alumínio É que um pode ir ao fogo Que é o de alumínio E o de resina Infelizmente Ainda não estamos Com essa tecnologia Mas como eu mostrei Para vocês Aqui É um frisador Que não tem Facilidade de quebrar Né As pessoas Que Quebra fácil Estou soltando Aqui de uma certa Altura Olha E vocês veem Que nem se destacar Ele se destaca Veja se tem algum Frisador quebrado Aí Não tem Agora se a matéria Prima Não for boa Gente Aí Claro que vai Quebrar Né Veja se tem algum Quebrado aí Né Com alguma ponta Que quebrou Ou não Não tem Tá Depois eu vou fazer Outros testes Diferentes Para que vocês Vejam A aprovação Aqui a gente tem De fazer Ninguém nunca fez isso Nunca mostrou Mas eu estou mostrando É bom até Para quem também Trabalha com esse material Que trabalha com material De boa qualidade Para que As clientes Tenham segurança No que está comprando Tá bom gente Então pronto Então como eu falei Para vocês Vocês do consórcio É Um Que já terminaram E quem vai terminar Assim que as portas Dos correios Se abrir Eu já estou mandando O utilizador de vocês Vocês que estão chegando agora E não está entendendo Muito bem O que eu estou falando Eu tenho aí Mais de 10 vídeos Né Explicando sobre o consórcio Como é que é Como é que você paga Como é que você faz Para entrar Se você mesmo Assistindo esse vídeo Aqui ficou com dúvida Entra em contato Com esses dois números Que tem aí Que aí a professora Já está lá em Fortaleza E ela vai explicar Para você direitinho Como é que funciona Tá bom Então muito obrigado A vocês Muito obrigado Pela confiança Já estamos chegando Aí a 60 mil inscritos Muito obrigado Se inscreva Não assista nossos vídeos Sem ser inscrito Gente Porque aí senão É muito ruim para o canal Se inscreve Vai lá Não custa nada Adiciona o sininho Porque vai fortalecer o canal E cada vez o canal Vai crescer Graças a vocês Tá bom Muito obrigado E a próxima aula Do professor Josimar Que eu estou com muita saudade De vocês É ensinando flores Tá bom Então comenta Se querem aprender A baianinha Tá bom Muito obrigado E até a próxima